O Poço e o Pêndulo é um conto de terror escrito por Edgar Allan Poe em 1842. É considerado um dos contos mais famosos de Poe, e é frequentemente incluído em antologias de literatura gótica e de terror. O conto conta a história de um homem que é capturado pela Inquisição Espanhola e condenado à morte. Ele é levado a uma câmara secreta, onde é amarrado a uma parede, de frente para um poço profundo. Um pêndulo enorme, com uma lâmina afiada, começa a oscilar lentamente em sua direção. O homem sabe que se o pêndulo atingir, ele será cortado em pedaços. Ele fica desesperado e tenta se libertar, mas não consegue. Ele assiste impotente enquanto o pêndulo se aproxima cada vez mais. No último momento, o homem percebe uma pequena fenda na parede. Ele consegue passar a mão pela fenda e, com muita sorte, consegue alcançar uma alavanca. Ele puxa a alavanca e, para sua surpresa, o pêndulo se descontrola e cai no poço. O homem está salvo, mas ele está exausto e em estado de choque. Ele olha ao redor e percebe que está em uma sala cheia de cadáveres. Ele percebe que ele foi o único a sobreviver à tortura da Inquisição. O Poço e o Pêndulo é um conto magistral de suspense e terror. Poço usa uma série de técnicas literárias para criar uma atmosfera de medo e tensão. O conto é narrado em primeira pessoa, o que permite ao leitor se identificar com o personagem. O uso de linguagem sensorial como som do pêndulo também contribui para criar uma sensação de desconforto. O conto também explora temas como a tortura, a injustiça e a esperança. O protagonista é um homem que está sendo torturado e condenado injustamente. Ele representa a esperança da humanidade, que sempre resiste à injustiça. O Poço e o Pêndulo é um conto que continua a fascinar e a aterrorizar os leitores até hoje. É um clássico da literatura universal, que merece ser lido e relido. Aqui estão alguns dos elementos que contribuem para o sucesso de O Poço e o Pêndulo. A construção do suspense Poe cria uma sensação de suspense crescente ao longo do conto. O leitor fica sabendo que o protagonista está em perigo, mas não sabe como ele vai escapar. O uso de imagens fortes Poe usa imagens fortes e vívidas para criar uma sensação de terror. O pêndulo oscilando lentamente em direção ao protagonista é uma imagem que fica na memória do leitor. Os temas universais O conto explora temas universais como a tortura, a injustiça e a esperança. Esses temas são relevantes para qualquer época ou cultura. O Poço e o Pêndulo é um conto complexo e fascinante. É um conto que merece ser lido e relido, para que o leitor possa descobrir todos os seus segredos. Alguns pontos específicos que merecem destaque no conto são A descrição da câmara da tortura é bastante detalhada. Poe cria uma imagem de um lugar sombrio e assustador. O pêndulo é uma metáfora da morte. Ele representa o medo e a impotência do protagonista. A fuga do protagonista é um momento de catarse. Ele representa a vitória da esperança sobre o terror. O Poço e o Pêndulo é um conto clássico da literatura universal. É um conto que continua a fascinar e a aterrorizar os leitores até hoje.